Música Ai, aprendi muito! Nossa, aprendi muito com esse pessoal! Tem diretores aí, tem professores, então eles trouxeram várias experiências, experiências valiosíssimas! Música A gente tem diversos tipos de professores, com diversas formações vindas de diversos lugares e é importante que a Secretaria subsidie, é importante que a Secretaria reflita, é importante que a Secretaria forneça material para que esses professores trabalhem. Música Música Compartilhamos a nossa experiência de clube de leitura. Falamos um pouquinho da parte da gestão, da parte da fiscalização dos contratos. Música A ideia do Escape é você fechar numa sala e ter um tempo, transformar algum conteúdo, alguma competência que você queira trabalhar com os alunos, numa situação vivencial. Música Uma possibilidade da gente repensar o modelo de conselho de classe que a gente tem hoje nas escolas. Música Eu percebi que a robótica aqui é bem acessível, né? Você monta um circuito ali com materiais bem simples e o resto é a criatividade dos alunos, que isso eles têm muito. Eles podem pegar esses assuntos e transformar a própria comunidade que eles vivem. Eles podem desenvolver soluções eles mesmos para os problemas que eles encontram. A ideia minha agora é tentar criar uma placa lá na escola que eu possa fazer um sistema meio que automatizado de irrigação. Porque a maior dificuldade que eu tenho é ter que, às vezes, nas férias eu vou lá para aguar as plantas, né? E ter esse aprendizado, poder ofertar esse mão na massa, para que ele também tenha esse brilho no olhar, esse encanto, faz toda a diferença para que a gente possa, de fato, transformar a nossa educação. Música Eu super entendo o peso da nossa rotina e também a importância de a gente aprender coisas novas, conseguir se atualizar ou encontrar alguma ferramenta que ajude no nosso dia a dia, né? Tudo que a gente aprendeu aqui é aplicável, que eu acho que é a coisa mais importante, não é uma coisa teórica que fica longe da nossa realidade. Nós que queremos aprender, não tem obstáculo, você vem pronto. Que venham outras, o segundo, o terceiro, já temos muitos planos aí pela frente. Música Música Música